Fala galera, aqui é Val Fernandes. Na minha última publicação eu publiquei um vídeo e esse vídeo teve bastante repercussão aqui com os meus colegas e tal. E aí devido a isso, eles começaram a me pedir pra poder gravar música. Eles pediam as músicas e eu gravava pra eles. A partir de agora eu tô fazendo dessa forma. E eu gravo e posto, né, falando qual foi a pessoa que me pediu esse vídeo. Mas antes disso, se inscreva no canal, compartilhe, curta, beleza? Pra ver se o canal crescer. Valeu! É show! Vamos pro vídeo! Que ela não viu que só ela que tá amando. Só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso. Você tem o que todo mundo quer, mas quer a todo mundo. Se você sempre tem e não quer ficar junto. Fala galera, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela. Fala galera, tá atrasando. Fala galera, tá atrasando o casório, do cachorro, do neném com a cara dela. Fala galera, tá atrasando o casório, do neném com a cara dela. Fala galera... Fala galera, tá atrasando o casório, do neném com a cara dela. Fala galera, tá atrasando o casório, do neném com a cara dela. Eles são tudo, você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto, libera ela Você tá roubando o tempo, você tá ocupando os clássicos, amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos, casando o cachorro do neném pra cara dela Libera ela, você tá roubando o tempo, você tá ocupando os clássicos, amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos, casando o cachorro do neném pra cara dela Libera ela É show! Oh! É isso aí, e esse vídeo vai pra meu amigo William Alberto da Silva Valeu meu colega, meu parceiro de trabalho, abraço! Obrigado! 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 Obrigado!